17.658 dividido por 27. Fala galera, eu sou o professor Telmo, seja bem-vindo à aula de divisão e vamos resolver mais uma continha aqui. Lembrando a você que tem uma playlist aqui no canal com diversas contas de dividir que você pode praticar junto, pausando o vídeo e tentando fazer junto comigo, ok? Então não perca. Depois no finalzinho do vídeo tem um card, clica nele e vai assistir a playlist inteira, praticar até você ficar fera. Vamos lá? Então pessoal, primeira coisa é dois algarismos aqui, dois algarismos aqui. 27 dá para dividir por 27? Não! Então eu vou ter que aumentar isso aqui, vai ficar 176 dividido por 27. Bom, vamos lá, agora eu vou para a tabuada do 27 para chegar ao que, gente? Um número próximo a 176. Então, 2 vezes 7, 14 vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 27 vezes 3, 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 2, 6, com 2, 8. 27 vezes 4, 4 vezes 7, 28, vai 2. 4 vezes 2, 8 e 2, 10. Beleza? Beleza? Vamos lá, 27 vezes 5. 5 vezes 7, ou 7 vezes 5, dá 35. Vai 3. 5 vezes 2, 10. E 3? 13, 135. Chegando perto. Vamos lá, 27 vezes 6. 6 vezes 7, 42. Bota o 4 aqui, vai 4. 6 vezes 2, 12. E 4, 16. 162. 172. 27 vezes 7. 27 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Vai 4. 7 vezes 2, dá o quê? 14 e 4, 189. Bom, passou, né? Se passou, não vamos usar isso, vamos usar o anterior. Vamos colocar o 6 aqui, e aqui dá 162. Vamos fazer a diferença? 6 menos 2, dá 4. 7 menos 6, dá 1. 1 menos 1, dá 0. Sobrou o quê, gente? 14 aqui, ó, né? 14 foi o que sobrou. E aí, eu abaixo o próximo número, que vai ser o 5, ficando assim, 145. Bom, 145, qual que melhor se aproxima? 5, o 6 já passou, né? Então, vai ser o 5. Coloco o 5 aqui, e vamos dar 135, e vamos fazer a diferença aqui, né? 5 menos 5, dá 0. Aqui vai dar 1, e aqui dá 0. Sobrando o quê? 10. E abaixo agora, quem? O 8. Olhando aqui, na tabuada, nós temos aqui 4 vezes 27, dá 108. Então, nós temos aqui 4. Para 108, vai dar o quê? 0. Faça a diferença. Logo, a resposta é o quê? 654. 4. Feito, acertou? Vamos fazer agora pelo método rapidão, aquele que a gente faz de subtração mental, ok? Começando de novo aqui, o que mais se aproxima aqui é o 6. Então, 162 para 176, falta quanto, gente? 14. 14. Você consegue fazer essa conta de cabeça? Então, só pensa assim, aqui, para 70, falta 8, com 6, 8 e 6, dá 14. É interessante, treina, treina, que você vai conseguir fazer isso aqui de cabeça. Aí, abaixa o 5. Aí, como mais se aproxima? Poxa, esse daqui, né? É o 135 aqui. Então, multiplica por 5, dá 135. 145. Para 145, falta 10. Aí, abaixa o 8. E aqui já vai dar certinho, né? 4 vezes 27, dá 108. Para 108, falta 0. Tá aí, feito. As duas maneiras de fazer a divisão. 29.029. Fala, meu aluno. Vamos lá? Vamos resolver mais uma conta de dividir com dois algarismos. Vem comigo. Olha só, galera, temos dois aqui. Então, vamos pegar dois aqui para dividir. Olha que legal. Aqui vai ficar 29 dividido por 29. Você consegue isso de cabeça, né? Vai dar por 1. Então, fica aqui 29 menos 29. Isso aqui vai ser o quê? 0. Não é isso, gente? Dá 0. Então, o próximo é abaixar aqui o 0. 0 dá para dividir, gente? Não. Então, eu acrescento aqui no quociente o também 0. Abaixo o 2. O 2 dá para dividir por 29? Não. Então, acrescento o 0 aqui novamente no quociente. E vou abaixando aqui. 29 dá para dividir? Sim, dá por 1. Opa! 29 dividido por 1. 29 menos 29 de novo é igual a 0. Está aqui. Sem tabuada, sem nada, a gente resolveu ela. Ou você faz ela assim, gente. 29 dividido por 29 dá 1. Para 29, falta 0. Abaixo o 0. 0 dá para dividir? Não. Então, acrescenta aqui. Aí, você abaixa o 2. 2 dá para dividir? Não. Então, coloca 0 aqui de novo e vai abaixando. Abaixo o 9. 29 dá para dividir? Dá. Dá por 1. Então, 2 vezes 1 é 29. Para 29, falta o quê? 0. E acabou a conta. 84.280 dividido por 280. Quanto que dá essa conta, hein, gente? Vamos lá? Vamos resolver? Vem comigo? Olha só, pessoal. Vamos, de começo aqui, fazer uma manha. Tem esse 0 aqui? Eu vou mandar esse 0 embora. Eu vou fazer 8.428 dividido por 28. Vai ficar muito mais fácil. Então, a primeira coisa que você vai fazer é esse daqui. Para quê? Evitar de fazer conta longa, né, cara? Você vai ganhar tempo. Bom, feito isso, o próximo passo é... Nós temos 2 algarismos aqui, 2 algarismos aqui. Vamos a... Qual o número que mais se aproxima de 28? Vamos fazer a tabuada. 28 vezes 2. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 56. Vamos fazer aqui. 28 vezes 3. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 2, 6. E 2. Isso aqui vai ficar 84. Então, dá por 3, né, gente? 3 vezes 28 dá 84. Para 84, faz a diferença aqui, é 0. Abaixa o 2. Bom, 2 não dá para dividir. Então, eu acrescento um 0 aqui, ok? E aí, o que eu faço? Abaixo o 8. Aí, 28. Dividido por 28 dá quanto? Dá 1. 28 menos 28 dá o quê, gente? 0. E aí, acabou, né? Dá 301. Essa aqui é a resposta. Simples assim. Agora, se você quiser resolver isso daqui pelo método da divisão mais rápida, você vai fazer o quê? Bom, você vai botar 3 aqui. 3 vezes 28 dá o quê? 84. Para 84, falta 0. Abaixo 2. 2 não dá para dividir. Acrescento um 0 aqui no quociente. E abaixo o próximo número, que é o 8. 28, ele vai dar por 1. Sendo assim, 28 vezes 1, 28. Para 28, falta quanto? 0. E acabou a conta. Esse 0 que eu cortei com esse 0 aqui, ele não entra na conta e facilmente você resolve. 12.480 dividido por 26. Tudo beleza, meu aluno? Tranquilidade? Eu sou o professor Telmo. Estou resolvendo aqui contas de dividir com 2 algarismos. Se você for novo, inscreva-se. E sem enrolação, vem comigo. Vamos lá, gente. Nós temos aqui 2 algarismos. Então, você vem aqui 2 algarismos. E pergunta, poxa, 12 dá para dividir por 26? Não. Então, eu vou ter que pegar quantos? 3. 3 algarismos. Então, vai ficar 124 dividido por 26. E aí, a gente começa a nossa história. Vamos botar aqui o 26 e vamos fazer a tabuada dele. Para a gente descobrir qual número se aproxima de... Qual resultado da tabuada se aproxima de 124. Então, fazendo isso aqui, multiplicando por 2, 2 vezes 6, 12. Vai, 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Vamos lá, 26 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Vai, 1. 2 vezes 3, ou 3 vezes 2, dá 6. E 1, 7. 26 vezes 4, 4 vezes 6, 24. Vai, 2. 4 vezes 2, 8. E 2, 10. 26 vezes 5. 5 vezes 6, 30. Vai, 3. 5 vezes 2, 10. E 3, 13. Bom, gente, passou, né? 130 já passou de 124. O que eu faço agora? Eu vou pegar 4. 4 vezes 126. Isso dá 104. Então, eu venho aqui, coloco 104. Certo? Então, vamos fazer a diferença. 4 menos 4 dá quanto? Isso aqui vai dar zero, né? E aí, 12 menos 10 dá 2. A diferença aqui vai dar 20. 20. Eu vou pegar agora, abaixar o 8. Abaixando o 8, nós temos 208. Temos que continuar com a tabuada aqui, né? Para chegar com o número que chega próximo do 208. Vamos botar aqui, ó. 8 não, vamos fazer para o 6. 6 vezes 6, 30 e 6. E vai, 3. 2 vezes 6, 12. E 3, 156. 26 vezes 7, 4 vezes... 6 vezes 7, 42. Certo? Vai, 4. 2 vezes 7, 14. E 4, 8. Certo? Então, deu 182. 26 vezes 8. Vamos pôr 8, cara. Não é 9, não. 6 vezes 8, 48. Vai, 4. 2 vezes 8, 16. E 4, 20. Deu 208. Opa! 208. Eu... Já chegou no número, então, é só colocar aqui, ó. 200 e... Bota aqui o 8, né? E para 208, faço a diferença. Falta quanto? Nada. Certo? E aí? Temos um número para baixar aqui, ó. Vai ficar 0. 0 dá para dividir? Não dá, né, gente? Então, eu coloco o 0 aqui. Vai ficar 480. Tem outro número para baixar? Não. Não tem outro número para baixar aqui, mas não. Então, acabou a conta aqui. Você coloca o 0 aqui no final. Legal, né? Então, essa aqui é a outra situação que acontece, gente. Quando o 0 termina com 0 aqui. E aí, você se abaixou. Não tem como dividir, você acrescenta o 0. Se tiver mais número para baixar, você vai abaixando. Se não tiver, então acabou a conta. Certo? Vamos fazer rapidão aqui pelo método rápido. O método mais rápido de resolver conta de divisão. Primeiro, você vai pegar esse cara aqui e dividir por esse. Não é isso? Qual o número que se aproxima? Aí, você olha aqui, 124 é o 4, né? Dá 104. Para 124, falta quanto, gente? Você faz a pergunta. De 104 para 224, falta 20. Você tem que fazer essa diferença de cabeça, hein? E aí, você abaixa o 8. 208. Opa, dá para o 8. Para 208, falta quanto? Nada. Aí, abaixa o 0. Dá para dividir? Não. Bota o 0 aqui. Tem mais para baixar? Não. Então, acabou a conta. 480 é a resposta. 802.500 dividido por 2.500. Fala, meu aluno. Tudo beleza? E aí? O que você acha dessa divisão aqui? Complicada? Se liga só. Vou te mostrar uma manha para você resolver aqui. Então, assiste até o final. Deixe um like aqui. Acompanhe pela playlist. Tem uma playlist chamada divisão aqui que vai te ajudar muito, cara. E vamos lá, gente. Olha só, galera. Começo de conversa. Temos dois zeros desse lado aqui. E dois zeros desse lado aqui. A gente vai cortar. Não precisa. Toda vez que tiver zero de um lado e outro na divisão, você não precisa dividir o número todo. Vamos simplesmente fazer a seguinte divisão. 80, 25, dividido por quem? Por 25. Ah, agora sim. Ficou fácil, né? Então, se liga. Essa é a primeira manha que eu vou te dar. Toda vez que você encontrar zero desse lado, zero desse outro lado, você vai cortar. Para facilitar a sua vida. Você não vai fazer uma conta longa dessa, né? Para quê, né? Então, por isso que é a importância aqui de você estar aqui assistindo esses vídeos para você pegar essas mães de divisão. Para você não perder tempo em prova. E aí, cara, o que você vai fazer? Nós temos dois algarismos aqui. Temos dois algarismos aqui, né? O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar 80 e dividir por 25. Vamos para a tabuada do 25. Vamos pegar 25 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. E 1, 5. Dá 50. 25 vezes 3. Vai dar o quê, gente? Vai dar 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 2, 6. E 1, 7, 75. 25 vezes 4. 4 vezes 5, 20. Vai 2. 4 vezes 2, 2 vezes 4, dá 8. E 2, 10. Isso aqui vai dar 100. Passou de 80, né? Se passou de 80, a gente vai pegar esse daqui. O 3 vezes quem? O 3 vezes 25, que vai dar o quê? 75. Então, faço a diferença aqui. Quanto que falta, gente? 80 menos 75, falta a diferença da 5. E aí, vamos lá. Abaixa agora o próximo número, que é o 2. Ficando 52. 52, a gente já pode pegar qual número? O que mais se aproxima é o 2. 2 vezes 25, 50. Para, 52. Faça a diferença aqui. Falta 2. E abaixa agora o 5. Opa, dá por 1. 25 vezes 1, 25. Faça a diferença. Beleza, a resposta deu 321. Vamos fazer agora pelo método mais simples. O método mais rápido. Mais simples não, é o método mais rápido. Bom, eu vou pegar aqui. Dá por 3, né? 80 dividido por 25, dá por 3. Então, temos 75. Quanto que falta para 80? Para 80, falta 5. É a pergunta que você sempre vai fazer. Quanto que falta para 80? 75 para 80, falta 5. Então, você abaixa o próximo número, ficando 52. Aí, vai dar por 2, né? 2 vezes 25, dá 50. Para 52, falta 2. E abaixa o 25. Aqui, vai dar por 1. 25 vezes 1, 25. Para 25, falta 0. Então, nós temos aqui 321 como resposta da divisão. Certo, gente? Tudo tranquilo? Pegue essa manha. Nunca esqueça. Se um 0 tem aqui, esse 0 corta com esse. Esse 0 corta com esse. Não tem mais 0 aqui. Só esses 0 daqui, tá? No final. Então, acabou. Aí, você reduz e melhora. Reduz o tamanho da conta, né? Precisa fazer uma conta gigantesca. 2.520 dividido por 24. Seja bem-vindo, meu aluno. Tudo tranquilo com você? Tudo beleza? Olha só, vamos lá. Vamos efetuar mais uma divisão aqui por 2 algarismos. E, se você for novo, escreva. Se acompanhe pela playlist. Sempre com um lápis e borracha, um caderninho. Sempre tentando fazer junto comigo. Isso vai ajudar você. Acompanhe pela playlist e treine. Treine. Treine muito. Quanto mais você treinar, melhor para você. Então, vamos lá, gente. Eu tenho aqui, então, 2 algarismos. 1, 2. Então, vou pegar 2 desse lado também. E aí, vamos para que tabuada? Poxa, se eu fizer a tabuada do 1. 24 vezes 1 dá 24, né, gente? 24 vezes 2 vai dar o quê? Aqui dá 8. E isso aqui, 48, né? Passou. Então, vai ter que ser por 1 mesmo. Aí, eu coloco aqui o 24 e faço a diferença, né? 25 menos 24. 25 menos 24 vai dar quanto, gente? Vai dar 1, né? Vamos colocar aqui, ó. Deu 1. Beleza. Próximo passo. Abaixa o número 2 aqui, ó. Está certo? Formando aqui 12. 12 dá para dividir por 24, gente? Não dá. Eu abaixei o número, mas não dá para dividir. O que eu faço agora? Qual é o procedimento? Aqui no quociente vai ficar o quê? Um zero. Você coloca um zero aqui. Por quê? Não deu para dividir. Você tem que colocar um zero aqui. E aí, você abaixa agora o próximo. O próximo é o quê? É o zero aqui. Então, ficou 120. Ah, 120. Então, vamos continuar com a tabuada aqui para a gente descobrir qual é o número que chega próximo. 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Vai 1. 3 vezes 2, 6. E 1, 7. Vamos fazer 24 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 2, 8. E 1, 9. 96. 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 2, 10. E 2, 12. Opa! 120 cravado. Então, vai dar para o 5 aqui. 5 vezes 24, 120. Para 120, não falta nada. Certo? Está aí. Tranquilo de fazer, não é, gente? Vamos lá para o outro método. O outro método de resolução aqui que eu gosto bastante é o método que a gente faz de cabeça. Aqui eu vou colocar 1. 24 vezes 1. 24 para... Aí eu faço a pergunta, hein? Para 25. Falta quanto? De 24 para 25. Falta quanto? Falta 1. Então, eu coloco 1 aqui. Não precisa nem subtrair. De cabeça a gente faz a subtração. E aí eu abaixo o 2. Dá para dividir? Não. 12 não dá para dividir o 24. Então, eu acrescento o 0 aqui. E abaixo o outro número. 120. 120 dá por 5. Para 120, falta quanto, gente? Falta nada. E está resolvido. Vamos lá. 18.147 dividido por 23. Beleza, gente? Como é que vocês estão? Tranquilidade? Vamos resolver mais uma continha aqui que envolve dois algarismos, né? E essa continha aqui dá um pouquinho mais de trabalho, né? Tem que fazer toda a tabuada, mas vamos nessa, né? Vamos lá, gente. Primeiramente, o que você faz? Olha aqui. Nós temos dois algarismos. Você vai pegar dois aqui. Mas 18 não dá para dividir por 23, né? Se 18 não dá, então não posso pegar só dois aqui. Eu pego 3. Ficando 181 dividido por quem? Por 23. Agora sim, né? Vamos ver o número que se aproxima de 181. E para isso, a gente vai para o cantinho aqui fazendo a tabuada, né? Vamos pegar aqui nosso 23 e vamos multiplicar por 2. Vou fazer logo a tabuada toda, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2 dá 4. Vamos lá. 23 vezes 3. 3 vezes 3 dá quanto, gente? 9. 3 vezes 2, 6. Isso aqui dá 69. 23 vezes 4. 4 vezes 3, 12. Vai 1. 4 vezes 2, 8. E 1, 9. 23 vezes 5. 5 vezes 3 dá 15. Vai 1. 5 vezes 2, 10. E 1, 11. 23 vezes 6. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. E 1, 13. 23 vezes 7. 3 vezes 7, 21. Vai 2. 7 vezes 2, 14. E 2, 16. 161. Agora, 23 vezes 8. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 2 vezes 8, 8 vezes 2, dá 16. 16 com 2, 18. 18, 184, né? Passou, né, galera? Se passou, opa! Eu não posso usar isso aqui. Tenho que usar o anterior. Vai ser por 7 mesmo, né? E aí, eu sei que multiplicar 23 por 7 vai dar o quê? 161. 161 menos... Ou 181 menos 161. Vamos fazer essa diferença. Aqui vai dar 0. Esse aqui vai dar 2. Esse aqui dá 0. Sobra 20. Beleza! Sobrou 20. Próximo passo agora é abaixar aqui o 4. Ficou 204. Se ficou 204, temos que continuar a tabuada aqui, né? Bota aqui 23 vezes 9. 3 vezes 9, 27. Vai 2. 9 vezes 2, dá 18. Com 2, 20. Opa! Chegou, passou, não é? Então, esse daqui vai ter que ser o quê? Vai ser por 8, né? Essa divisão vai ser por 8. E aí, vamos lá. Multiplicando por 8 vai dar 184. Certo? Vamos fazer a diferença? Isso aqui vai dar 0. Isso aqui não dá, mas 20. Aí, você pode fazer 20 menos 18, que dá 2. Sobrou 20. E, então, vamos abaixar quem é o próximo. É o 7. E o 7 dá o quê? Já fizemos aqui o 9, né? Vai dar por 9. 9 vezes 23 dá 207. Subtraindo, o resto vai ser igual ao quê? 0. Está feito a divisão. É, é uma tabuada todinha. Deu um trabalhozinho, mas é assim que você resolve. Vamos lá. Vamos fazer agora para o método mais rápido. Aquele que você pergunta para o número quanto que falta. Esse método, depois de treinar o primeiro, desse que eu te ensinei, você treina agora por esse método aqui, que eu vou te mostrar. Certo? Então, vamos lá. O primeiro número aqui que mais se aproxima de 181 é o 7, né? Aí, você sabe que dá 161. Quanto que falta para 181? Falta 20. Então, você vai perguntar quanto que falta. Deu 161 para 181, falta 20. Não é isso? Se você não conseguir fazer isso aí, você faz para o outro método. Certo? Mas muita gente já consegue desenvolver isso aqui de cabeça. E aí, você pode já abaixar aqui o 4, que é o próximo. Certo? E aí, qual o próximo que você vai multiplicar aqui? Bom, 104. Aí, se o 9 passou, vai ter que ser por 8, né? Por 8, deu 184. Quanto que falta? Deu 184. Quanto que falta para 204? Também, né, gente? Falta 20. E abaixa o 7. E aqui, já deu cravado, né? 9 para 107. Não falta o quê? Falta nada. Então, outra maneira aí de você estar resolvendo essa conta de dividir. 6.226 dividido por 22. Fala, meu aluno. Tudo beleza? Vamos resolver mais uma conta de divisão aqui. Lembrando, deixe o like aqui. Compartilhe esse vídeo, se puder. E não esqueça, no final desse vídeo vai eu indicar a você uma playlist só de resolução de conta de dividir para você treinar. Então, você sempre pausa o vídeo, vai assistindo a playlist e vai vendo o passo a passo, ver se você está acertando. Treine todas as formas de dividir, certo? Então, essa aula aqui de divisão, você vai pegar tudo completo, vendo todas as situações. Mas tem que assistir todas pela playlist, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui dois algarismos. Então, eu tenho dois algarismos aqui para fazer a divisão, ok? Então, vamos fazer primeiro quem? A tabuada, né? E a tabuada a gente começa com dois. Como é 22, eu só tenho que dobrar, né? Do dobro, isso daqui vai dar quatro. 22 vezes três. Agora eu triplico, né? É... 3 vezes 2, 6. Isso aqui, 3 vezes 2, 6. E passou, né? Está vendo aqui? Vamos... Calma aí. Já passou. Passou do 62, então eu não posso usar isso daqui. Eu vou ter que usar por 2. 2 vezes 22 vai dar o quê? 44. Eu vou colocar aqui 44 e vou fazer uma subtração. Vamos lá. 12 não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 4, mas eu posso fazer 12, né? 12 e isso aqui vira o quê? Vira 5. 12 menos 4, isso aqui vai ficar 8. 5 menos 4, isso vai ficar 1. Então, sobrou o quê, gente? Sobrou 18 aqui. Beleza. Próximo passo, fazer o quê? Abaixar aqui o próximo número, que é o 2. Ficando 182. Bom, 182 eu vou levar para o cantinho e vou fazendo a tabuada aqui. Vamos continuar, né? Vou multiplicar por 4, é só dobrar aqui, né? 4 vezes... Quadruplicar, né? Não dobrar agora. Quadruplicar aqui. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Vamos botar aqui agora o do 5. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 2, 10 e 1, 11. Vamos botar aqui, ó. 22 vezes 6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 2, 12 e 1, 13. Vamos botar o do 7, né? A multiplicação aqui. 2 vezes 7 dá 14, vai 1. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. 22 vezes 8. Aqui, 2 vezes 8, 16. Vai 1. 8 vezes 2, 16 e 1, 17. Aí, vamos para o... Chegou o próximo, né? Então, vamos para o 9. Temos aqui... 9 vezes 2 dá 18, vai 1. 9 vezes 2, 18 e 1, 19. Beleza! Passou, não passou? Então, o próximo número é qual, gente? É o 8. Vamos colocar 8 aqui, ok? 176 e vou fazer a diferença aqui, né? Vamos subtrair. Bom, aqui no dado vai virar 12. Isso aqui fica 7. 12 menos 6. Ou 12 menos 6 não dá 2, senão 12 menos 6 dá 6. 7 menos 7 dá 0. 1 menos 1 dá 0. Sobre o 6 aqui. Beleza! Aí, qual que é o próximo? Eu vou abaixar o 6. Ficou 66. E dá por quem? Dá por 3 aqui, certo, gente? 3 vezes 22 dá 66. Para 66, bota 66 aqui, dá 0. Então, a resposta aqui dá 283. Bacana, né? Bacana, né? A divisão. Vamos agora efetuar por aquele método, que é o método mais rápido. Se você não pratica esse método, eu aconselho que você pratique o método que é mais rápido para resolver. Como que é esse método? Primeiro, vamos lá. Efetuando essa divisão aqui, dá por 2. Não é isso? 44. Para! Para 63, falta quanto? Aí, você vai ter que contar. Falta 18. Não foi isso que a gente fez? É só você contar. 44 mais 66, falta 18. Beleza, gente? Então, aí eu vou abaixar aqui o 2 e ver qual o número que se aproxima. Ah, o número que mais se aproxima é o quem? É o 8. E aí, dá 176 para 182, falta quanto? Falta 6. Aí, abaixo 6. E aí, dá por 3 para 66, não falta nada. Então, a divisão por 2 aqui é desse jeito aqui, gente. Você vai perguntar sempre qual o número que falta. Você sabendo o número que falta, coloca embaixo e resolve bem. Você vê que é bem mais rápido o que você faz, mas, porém, você tem que desenvolver bastante quem? O cálculo mental, né, gente? 13.251 dividido por 21. Fala, galera. Beleza? Aqui fala eu, professor Telmo, resolvendo contas de divisão aqui. Acompanhe o canal, rapaz. Inscreva-se. Veja pela playlist. Fique fera em divisão para você acertar qualquer questão na prova. Divisão é muito importante. Muita gente olha assim a divisão e usa a calculadora e depois esquece como que efetua a divisão. Pratique. Pause o vídeo, tenta fazer. Depois veja a resolução, vê se fez certinho. Ok? Vamos lá. Gente, eu tenho aqui dois algarismos. Esses daqui, ó. 21 forma dois algarismos, certo? E aí, eu tenho que pegar dois algarismos aqui também para começar a divisão. Qual o problema aqui? 13 não dá para dividir por 21, né? Se 13 não dá para dividir por 21, eu tenho que pegar o quê? Então, eu vou para 3 algarismos. 132. E aí, eu tenho que descobrir o número que se aproxima do 132, né? Então, eu tenho que ir para onde? Para a tabuada. Vamos lá. Vamos para a tabuada, então. Eu vou pegar 21 vezes 2. Vou começar por vezes 2, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Certo? Vamos lá. 21 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 63. Vamos lá. 21 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 21 vezes 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Dá 105 aqui. Chegando perto, hein? 21 vezes 6. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 21 vezes 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. 100 e 47. Passou, né? Se passou de 132, a gente vai ter que pegar o anterior, que é o 6 vezes 21. Vamos colocar ele aqui, ó. 6 vezes 21 vai dar quanto? 126. E aí, eu efetuo o quê? Uma subtração. 132 menos 126. Quanto que vai dar essa conta de subtração aí? Bom, pega aqui, ó. 2 não dá para tirar de 6, vai ficar 12. Tirando 6, vira 6. Eu peguei 1 emprestado, isso aqui virou 2, que vai ficar 12 menos 12. Isso aqui vai ficar 0, né, gente? Sobra só 6. Qualquer coisa, você faz a conta no dedo. Ó, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Dá 6. É quanto que falta, certo? Então, sobrou 6. Se sobrou 6, o que eu vou fazer? Vou abaixar o próximo número, que é o 5. E vamos para a tabuada aqui, para ver qual que se aproxima. O que se aproxima aqui, ó, o 4 já passou, né? Então, tem que ser o quê? O 3. 3 vezes 21 vai dar quanto, gente? 63. Coloco 63 aqui e vou subtrair. 5 menos 3 dá 2. 6 menos 6 dá 0. Pronto. Feito isso daí, agora vamos abaixar o próximo número. O próximo é 1, ok? 21. 21 dividido por 21. Aí, de cabeça aqui, né? Vou colocar 1. 21 vezes 21. Subtrai. Resto igual a 0. Logo, a divisão está feita. Beleza, gente? Tranquilo? Então, é assim que você resolve uma conta de divisão. Você pode também fazer, vou fazer para o outro método, um método que é bem mais rápido. Qual é o método? Vamos lá? Vem comigo aqui para você ver qual que é esse método. Nós temos aqui 21 dividido, ou 13.000 dividido por 251. Aí, eu já sei que vai dar o quê? Por 6. Correto? Aqui vai ser 6. 6 vezes 21 dá 126. Para 132, você vai fazer de cabeça. Quanto que falta? Para 132, falta 6. É só você contar. 127, 128, 129, 130, 31, 32. Bota no dedo, você conta. Vai ver que vai dar 6. 6 está faltando. Então, aí você já abaixa o 5 aqui. E aí, você já sabe que dá 3. 3 vezes 21 vai dar quanto? Vai dar 63. 63, para 65, falta quanto? 2. Fazendo a pergunta assim, a quanto que falta para o próximo número? 2, então só abaixa o 2. E aí, abaixa o 1. Olha aqui, dá 1, né? 21, para 21, falta quanto? Nada. E aí, está feita a conta de divisão do método mais rápido. Mas você viu que não dá para fugir da tabuada. Você tem que fazer a tabuada aqui no cantinho do 21 para poder fazer. Se você não fizer, você vai ficar perdido. Ou você vai ficar fazendo conta de tabuada assim, pelo caminho, né? Faz logo a tabuada rapidinho ali e vai resolvendo a conta de dividir. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. E lembre-se, acompanhe a playlist, certo? E inscreva aqui no canal, se gostou. Deixa aquele comentário maroto. E grande abraço. E aí, deixa eu ver.